Olá! Queridos, vocês estão agora no canal Olhar Teatral. Eu sou Rita Ávila, atriz, dubladora, locutora, narradora, publicitária. Ah, gente, que coisa boa estar apresentando agora esse canal. E a gente vai começar hoje justamente com a peça em que eu trabalho e que estou dentro do projeto, que se chama O Casamento da Dona Baratinha. A gente apresenta todo sábado e domingo às 17 horas aqui no Teatro Princesa Isabel. E está sendo um prazer muito grande justamente estar começando o nosso canal apresentando esse projeto lindo, maravilhoso. Estamos aqui no Teatro Princesa Isabel agora para iniciar esse trabalho, essa coisa maravilhosa em que a gente vai levar. O que a gente vai fazer? A gente vai estar em todas as peças teatrais do Rio de Janeiro. A gente vai apresentar agenda, entrevistas, olha, com atores, diretores, produtores. Gente, vai ser muito legal, muito legal. E você gostando, curta. Curta o nosso canal e se inscreva. Tá legal? Vão estar por dentro de tudo, tudo. Tá bem? Siga-nos. Beijo! Quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Ai, gente, eu estou aqui hoje nos bastidores da peça O Casamento da Dona Baratinha. Que bonitinha, coisa boa. E eu estou aqui do ladinho dela, da minha amiga Formibela. Ai, tudo bem? Eu estou meio Formibela, meio Vera Monteiro. Agora desconstruindo, né? Agora eu estou aqui do lado da Vera Monteiro, uma grande atriz, diretora, produtora, figurinista. É tanta coisa, né, Vera? Não, fala uma coisa só. Artista. É, isso aí. Aí engloba tudo. Ela me dirige em vários trabalhos, fazemos parte também de um ciclo de leituras dramatizadas, que apresentamos aqui no Museu do Catete, sempre no último sábado de cada mês, às 15 horas. Agora eu quero saber com a Verinha, como é que ela está se sentindo, interpretando... Bom, já é cascuda, né? Porque já fez várias, vários projetos infantis. Esse é só mais um. Cascuda é a barata. Formiga não é a cascuda. É verdade. Então fala, Vera. Ah, gente, teatro infantil é a melhor coisa que existe para o ator. Todo ator tem que fazer uma escola, uma escola boa, uma Unirio, uma escola de nome. E depois ir fazer um teatro infantil. Nem que seja uma pecinha só. Sabe por quê? A criança é o melhor e o pior espectador que você pode ter. Eles são absolutamente sinceros. Se eles gostam de você, eles vão voltar vestidos com o seu personagem, vão te abraçar, te beijar, querer que a mãe traga todo dia. Agora, se não gostar, ele vira as costas e vai embora. São sinceros. E é exatamente o que está acontecendo. A gente tem aqui algumas crianças, inclusive tem uma que sai chorando sempre. Mas é porque ela acha que a barata tem que casar com o sapo. E a barata acaba não casando com o sapo. E todo final de semana ela quer vir. Aí a mãe fala, filhinha, vamos já assistir a outra peça? Não, eu quero ver a baratinha se ela vai casar com o sapo. Gente, isso é histórico. Tem uma que se veste de baratinha também. É uma coisa, é uma coisa. É verdade. Mas é isso, estamos aqui felizes da vida, graças à boa vontade do nosso querido Orlando Miranda, com a participação do seu João Machado. E aqui, Reginaldo Celestino, nos trazer aqui para esse teatro maravilhoso, de tanto nome, de tanta tradição. Gente, isso é um teatro de tradição. Já passaram nomes fantásticos por aqui. Procurem saber a história deste teatro Princesa Isabel. É fantástica, faz parte do mundo teatral brasileiro. Viva o teatro Princesa Isabel, viva todo mundo que está aqui, todo mundo que já passou e todo mundo que ainda vai passar. Verinha, a gente tem que terminar, né? Vamos lá, não. Eu tenho que acabar de me maquiar, porque não é possível e você é barata. Caramba! Então venham assistir sábados e domingos às 17 horas no nosso querido teatro Princesa Isabel. Eu estou aqui com o querido Gerson Rodrigues, ator, produtor daqui, diretor, roteirista, uma grande pessoa, né? Uma grande pessoa. E a gente faz esse projeto junto do casamento da dona Baratinha. A gente está um sucesso, está desde junho e a gente está continuando aí agora o mês todo de outubro. E eu queria que o Besouro falasse alguma coisa da peça. Quinto mês que nós estamos aqui no Princesa Isabel, espero que a gente fique mais cinco e se Deus quiser mais cinco, mais cinco, até que um dia não seja mais o casamento da dona Baratinha. Seja o casamento da neta da dona Baratinha, que é para ficar bonitinho. Eu já não vou ser mais um Besouro, eu estou muito acabado, sem asa, sem casca, sem nada. Sério, sério. Bom, espero todo mundo aqui, não percam, todo sábado e domingo, às 17 horas, o casamento da dona Baratinha, que é essa que está aqui, ó. Ai, 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 isso é o que a Baratinha fala sempre antes de aparecer algum bichinho para tentar, né, ser o pretendente dela. E esse daqui é o meu João Ratão, né, Dom João Ratão? Tudo bom? Tudo bom? Eu estou aqui com o ator Jackson, ele é maravilhoso, ele tem o know-how, gente, não é brincadeira não, estou falando sério agora, desconstruindo, desconstruindo. Ele é um ótimo ator, está sendo um prazerzaço trabalhar com ele, com toda essa equipe, né, não é isso? Exatamente. Para mim, então, é um prazer imenso, em tempos que é tão difícil, está sendo tão complicado a gente propagar a nossa mensagem pelo mundo, com tantas dificuldades e estamos resistindo. Então, para mim, é um prazer imenso também, Rita, trabalhar com você. É uma atriz excepcional, ímpar, assim, em tudo que faz e só o orgulho mesmo desse espetáculo, desse trabalho que a gente está construindo e caminhando cada degrau. E aqui o povo já tem, assim, um know-how, já tem um tempo muito bom de teatro, de TV, de vários trabalhos artísticos, né? E o Jackson foi assim, foi interessante que eu não conhecia, né? A gente passou a se conhecer justamente nessa, nesse projeto lindo e maravilhoso, que não é só um projeto para criança, é um projeto para a família, não é, Jackson? Exatamente, é um projeto que vai do bebezinho de colo ao vovozinho e vai se estendendo. É uma mensagem para toda a família, está bem bacana, está muito legal, bem construído, uma linguagem que atinge todos os públicos. Então, não tem distinção, né? Estamos abertos aqui para qualquer tipo de público que se interesse pelo nosso trabalho e venha se divertir, venha viver o teatro, né? Sentir essa energia, essa troca do aqui e agora, que eu acho que isso é muito importante. Eu vejo, assim, que tem se perdido muito por aí, né, Rita? Essa coisa do olho no olho, do presente, de estar aqui, trocar, né, com o espectador. É o que chamamos de quebrar a quarta parede, não é, Jackson? Exatamente, quebrar a quarta parede e mostrar porque a gente está aqui, que é atingir o ser humano e eu acredito muito na transformação do ser humano. Acho que essa é uma das razões pela qual eu escolhi ser ator, ser artista, então eu sou suspeito a dizer. Gente, que coisa linda, é até emocionante. Nossa, nossa, num país que a gente vive, que é tão difícil, né, essa parte da cultura, esses incentivos, essas aprovações e tantas outras coisas, né? Mas a gente está encontrando aqui esse carinho, esse amor, uma equipe maravilhosa e a gente vai continuar. Aliás, a gente já está desde junho. Vamos para o nosso quinto mês aqui no Teatro Princesa Isabel. Ai, ai, venham assistir, venham, não deixem de vir, gente, é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, mas é maravilhosa a peça. É uma coisa boa, né, dona Rita? Quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, é carinhosa e quem com ela se casar, terá doces todo dia, no almoço e no jantar. Gente, eu estou aqui do lado do nosso querido, amado diretor Reginaldo Celestino. Gente, é muito bom trabalhar com esse cara, esse cara é 10, aliás, não é 10, ele é 11, ele é 12, ele é muito bom. E eu estou muito feliz de estar nesse projeto com ele, já estive em outros também, pretendo estar sempre, não é, Reg? Eu estou jogando uma indireta, na verdade. Fala aí, querido, sobre esse processo lindo. Trabalhar para criança sempre é bacana e quando a gente trabalha e tem uma resposta como a gente está tendo aqui. São cinco meses em cartaz no Teatro Princesa Isabel, Orlando Miranda, que abriu as portas aqui para o teatro, para a nossa companhia de teatro, a companhia de teatro Três Micos. Trabalhar com um elenco que tem, assim, uma energia fantástica. É isso, o resultado é isso, sucesso. Sucesso, é verdade, gente. Já estamos aqui há cinco meses, pretendemos ficar mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco e para sempre, porque é muito bom. É um espetáculo para a família, para a família. Então venham assistir, vai ser um prazer receber vocês aqui, tá bom? Foi um processo maravilhoso. Conhecer esse elenco maravilhoso, né? Trabalhar com a Rita, está sendo muito gratificante. Obrigada. Foi um processo muito louco, porque trabalhar com criança dessa forma que nós trabalhamos, né, bem difícil, porque se você não estiver seguro do seu texto, esse espetáculo ele dá voz para a criança e para o público. Então se você não estiver sempre ligado, você acaba se perdendo, né, porque eles entram no nosso assunto. Isso que eu ia falar, existe uma interação das crianças com os atores no palco. Então é maravilhoso, né, porque é aquela coisa, a gente interage ali o tempo todo, tem essa oportunidade e é muito bom, gente, é muito bom, vocês têm que vir assistir. Por favor, venham torcer por mim para ver se ela casa comigo. É, porque até agora ela não casou com ele, né, eu não sei, pode ser, né, não sei, não sei. Mas é isso, gente, um beijo para vocês e venham ao teatro! Beijo a todos, venham ao teatro oferecido, tá na minha vez, obrigado. É, esse é o Gerson, né? É, eu queria agradecer vocês, galera, venham ao teatro. E a Vera também. É, venham ao teatro, porque... E agora... Ah, ele não deixa eu falar, na moral. A bicha muda. A bicha muda. Valeu, galera. Valeu! Ui, ufa. Gente, eu tô cansada, cansada. Mas é tão prazeroso apresentar um projeto infantil, seja o projeto que for, um projeto artístico, é muito bom. Gente, a criançada toda aqui, aqui assim, na beira do palco, interagindo com a gente. Caramba, é demais, é demais, é demais, muito legal, gente. E a casa lotada, graças a Deus. Obrigada por tudo, obrigada por vocês estarem aqui. E quem não veio, por favor, vem assistir, tá? Como eu disse, às 17 horas, no Teatro Princesa Isabel, aos sábados e domingos, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, curta! E se inscrevam, tá legal? Vai ser muito bom pra gente. E vocês também, vão estar por dentro de tudo. Beleza? Então tá, um beijo! Coisa boa! É, hoje, sabadão, vim trazer as crianças pra ver o cantamento da Dona Baratinha. Quero dizer que a peça foi excelente, muito infantil, um humor muito divertido. As crianças adoraram, nós pais também saímos muito satisfeitos. E quero dizer pra vocês que foi o máximo e que vocês venham e tragam seus filhos também. Oi, boa noite. A peça é maravilhosa, bem infantil, divertida, com entretenimento, junto com as crianças. Achei ótimo, venham ver. A peça foi incrível, né? Nós gostamos muito. É super interativa. Ele adorou, inclusive, ele se viu no copo e tá todo feliz. Falou que foi mais legal do que o legal, eu penso. Nós adoramos, foi muito boa. E é isso, Teatro Princesa Isabel, eu, Kelly do Estrada, que também sou atriz, com a Charangeli, super recomendamos o casamento da Dona Baratinha. É um espetáculo super interativo, que brilho, maravilhoso. Uma equipe, assim, de bichinhos. Gente, vocês tinham que ver como é que é a Dona Baratinha querendo se casar, né, Charangeli? E aí, a criançada participa, é com o maior barato.